A ideia que eu fiz foi compartilhar o conhecimento de criar uma aula de perna. Eu não trabalho com isso diretamente, diariamente, mas tive a oportunidade de fazer um treinamento e como isso afeta, de certa forma, o que eu faço, eu fui aproveitando para estudar mais e apresentar. É uma coisa que não é uma tecnologia nova. Linux já existe desde 1991, mas é até um pouco difícil encontrar esse tipo de informação. Coloquei Linux ali entre parênteses porque no título da palestra eu não falava, mas se alguém está esperando desenvolver o kernel para todo sistema. Então, eu dividi em quatro partes, para vocês terem noção. A primeira vai ser um pouco mais demorada, que vai ser o primeiro módulo. Sim, para poder dar embasamento de como funciona, como fazer o mínimo para você ter um módulo funcionando. E aí depois a gente vai adicionando mais características, mais funções nesse módulo para ver até onde a gente pode chegar, o que pode ser feito. Então, primeiro, o Hello World. Então, olá, mundo. Eu não tinha me apresentado no começo. Meu nome é Diego Ramos-Grielli. Eu trabalho no Instituto Dourado, lá em Campinas. Sei que tem um Instituto Dourado aqui na Tecnopoca, em Porto Alegre. Ainda não tive a oportunidade de conhecer lá, mas não sei se vocês já conhecem. E eu trabalho basicamente com o desenvolvimento agora, com o desenvolvimento Android. Eu trabalho um pouco com aplicação e também na parte mais do sistema de portais para dispositivos diferentes. Então, é nisso que entra um pouco a parte do kernel. E esse R-code gigante aqui e essa URL é do repositório onde estão os arquivos. Eu preparei alguns exemplos que eu vou tentar mostrar aqui e rodar ele enquanto for falando. Se alguém quiser, se ela estiver contigo e quiser já testar, ou eu vou colocar no final também o link. Aí, se alguém quiser depois baixar, testar, alterar ele, compilar, se tiver dúvidas, depois pode entrar em contato. A ideia é fazer uma coisa bem experimental, testando e vendo funcionar aqui. Tem uns scripts de teste também lá, explicando como instala o módulo, como se comunicar com o módulo e assim. Primeiro, o que é o módulo de kernel? O Linux é um kernel monolítico. Tem a discussão famosa, se não me engano, em volta de 1993, do Linus Torbos com o Tannenbaum, que foi quem está discutindo sobre isso. O Linus desenvolveu o sistema como um kernel monolítico, em que todo kernel roda no mesmo espaço. Na época, o Tannenbaum, que foi quem escreveu o livro, que motivou mais ou menos o Linus a criar o Linux, ele dizia que isso era um modelo ultrapassado, que a ideia era micro kernel. Só que o Linux, apesar dele ser monolítico e dele rodar todas as funções que acessam hardware, sistemas de arquivos, rede, rodarem no mesmo contexto, ele é bem modularizado. As partes são separadas, algumas partes, e elas podem ser carregadas em tempo de execução. Então, enquanto você está com o sistema rodando, você consegue carregar ou remover esses módulos. E o Linux provê interface para você se comunicar com esse módulo. E como você pode carregar e remover em tempo de execução, ele tem um ciclo de vida. Então, ele tem como se fosse um evento, ele inicia. Então, nesse processo de inicialização, é que você vai preparar ele para funcionar, alocar memória, inicializar suas constantes, suas variáveis, e preparar ele para rodar. Depois, tem alguns outros pontos em que ele passa, em que ele vai se comunicando com a carne que está rodando. E no final, ele tem um processo de limpeza, em que ele vai ser removido da memória. Então, esses são os dois processos básicos, e é isso que você precisa para criar um primeiro módulo, um Hello World. E por que você iria se dar o trabalho de desenvolver um módulo para o Linux? É até difícil. Se você for procurar, vou tentar procurar um exemplo do que poderia ser feito. A maior parte das coisas, você não precisa desenvolver. Você comprou um hardware? Não? Ah, sim. Sim. Estão ouvindo agora? Desculpa. O que eu ia dizer é que, quando você compra um hardware, hoje é até mais fácil. Você instala o Linux, ele geralmente já funciona, ele já vem com os drivers. Às vezes, tem alguns drivers que são mais difíceis de encontrar. Às vezes, você tem que achar a fonte, compilar. Então, não sei se alguém já passou por isso. Alguém já teve que baixar a fonte, compilar um driver. Então, você tem mais ou menos uma ideia de como é isso. Então, isso já é um motivo. Outro que eu acho que ainda é uma coisa relativamente nova, que parece que vai se tornar mais importante ao longo do tempo, é a questão do hardware livre. Acho que menos de um mês atrás, saiu um projeto, acho que ele ainda está aberto para colaboração lá, para financiamento. Acho que chama Novena, se não me engano. Que é um notebook com um processador ARM, que você tem acesso a toda a especificação do hardware dele, ao processador, ao esquema elétrico dele. Então, a gente já tem coisas que já estão mais consolidadas, como o Raspberry Pi, o BeagleBone. E essas coisas são plataformas em que você tem acesso ao hardware, você tem como acessar diretamente ao Buzz, ao GPIO, mandar informações. Então, daria para criar coisas nesse nível de módulo, de kernel, de driver, para abstrair isso para quem for desenvolver as aplicações. Outra coisa, para entender mesmo como o Linux funciona, tanto para você entender o software, como ele funciona, você conseguir dominar o sistema, saber se você tiver curiosidade. E também, por uma questão de, é importante entender, se você não sabe o que tem lá dentro, você pode ter um problema. Você pode, por exemplo, ter um driver na sua placa de rede, que lá dentro tem um backdoor, você não sabe. Se você não tem acesso a fonte, você não sabe como inspecionar aquele código, como compilar ele de novo, se você quiser alterar ele, não adianta você ter o código fonte disponível. Eu disse OAP em C, Programação Oriental do Objeto em C. Na verdade, tem várias, isso é apenas um exemplo, mas tem várias soluções elegantes que tem no código, que eu acho que vale a pena, quando você olha o código fonte do Linux, você vê que apesar do Linux ser um cara chato, insistir, que tudo tem que ser escrito em C, também teve uma discussão, há algum tempo atrás, de por que o Kernan não usava alguma outra linguagem, como C++, que também tem um desempenho bom, mas que dá para fazer algumas coisas mais modernas, ou mais mistradas, como criar classes. Mas o C consegue implementar muitos padrões que a gente vê em linguagens modernas, em Java, em Python, de coisas dinâmicas, a ideia de classes, de sobrescrever métodos, e ele faz tudo isso em C, é uma coisa bem interessante. Então, se alguém programa em C, talvez possa reaproveitar essas ideias, de ver até onde você pode levar a linguagem. o Linux é um projeto software livre, então qualquer um pode colaborar, qualquer um pode contribuir. Tem agora um projeto, eu devia ter colocado o link, não coloquei, mas depois, se vocês quiserem eu faço, aqui o nome é complicado, acho que é Edipthula, que é o nome de uma espécie de pinguim. É um desafio, você participa, eles vão passando tarefas para você, a primeira tarefa é exatamente essa, escrever um módulo e compilar ele, o módulo que escreve, Hello World, e conforme você vai progredindo, eles vão passando tarefas mais difíceis, até você conseguir resolver bugs que estão abertos, ou receber tarefas do desenvolvimento do kernel. para você estar apto a contribuir com o Linux. Então, quer dizer, qualquer um pode, entendendo como funciona o Linux, entendendo como funciona o kernel, entendendo quais são os padrões que eles usam de estilo, de programação, e de como funcionam as APIs do Linux, qualquer um poderia contribuir. Então, vamos ao que interessa, código. isso é o mínimo que você precisa para rodar um módulo que imprime Hello World. Primeiro, como eu tinha falado, primeiro você tem uma função de inicialização, que é, no caso, essa função Hello Module. para você imprimir, você usa o printkey. Se você já viu qualquer módulo, já inspecionou algum, já deu uma olhada no código fonte de kernel, você viu esse printkey, provavelmente. ele é um pouco diferente do printf, ele é bem diferente, porque o printf, a ideia é que ele repassa a chamada para o kernel, para que ele faça, ele que acesse a tela e faça a impressão. a diferença com o printkey, ele está acessando diretamente o kernel. Mas a sintaxe dele é bem parecida, você pode usar aqueles códigos de formatação, %d, %s e passar as variáveis para ele formatar. Então, basicamente isso. E, mesma coisa. E aí, depois que você cria essas funções, você precisa, mais ou menos, como se você estivesse registrando o evento. Isso que é interessante. Você chama essas macros, module init e module exit, passando o ponteiro de função. Alguém já sabe, trabalhou com o ponteiro de função em C, tem uma ideia de como que é isso. Isso é uma das coisas mágicas do C. Você consegue fazer coisas malucas com isso. Simplesmente você cria as funções e você consegue passar referências para elas. Então, é como se você estivesse registrando um callback de uma função. Então, na hora que o kernel for carregar o seu módulo, ele vai chamar essa função HelloModule, ele vai imprimir. E a hora que ele sair, ele vai chamar a sua função GoodybyModule. E é importante você colocar aquela meta-informação de licença, autor e descrição, senão ele nem compila. Ele precisa disso. E é até importante você colocar licença que o kernel do Linux, ele trata isso daí. Ele percebe, ele diferencia de acordo com a licença. Você não pode, se eu não me engano, chamar o código que seja de licença diferente. Eu sei que, pelo menos, se você colocar aqui na sua licença, aquela proprietária, ele fica marcado o kernel como se ele estivesse envenenado. Então, se você tiver um problema, der um kernel panic e imprimir aquele log, ele vai estar marcado lá que você está usando um módulo proprietário, um binário que não tem a fonte. Então, sei lá, se você mandar isso para a lista do Linux ou para um fórum, quando o kernel está crachando, capotando, está dando essa mensagem de erro, eu falo, desculpa, não dá para debugar porque não tem a fonte. E para conseguir compilar o kernel, você vai precisar de um makefile. Um makefile bem simples. Só referenciando onde estão os cabeçalhos do kernel. Toda vez que você instala o Linux, ele já vem com o código fonte dele. Ou, pelo menos, com os cabeçalhos. Ficam nessa pasta barra lib, barra modules. Na verdade, essa daqui tem os cabeçalhos para módulos. Mas a fonte do Linux também está disponível junto ao sistema. E isso daí é o que ele vai precisar para fazer os links. Para ele achar essas funções, por exemplo, printkey ou init. E para carregar o módulo, para lidar com ele, você tem várias funções. Você tem o modinfo que vai imprimir aquelas funções, por exemplo, o module license, module author, para imprimir o autor ou a descrição do módulo e a licença que ele foi disponibilizado. O lsmodule, que mostra todos os módulos que estão rodando agora, que estão instalados no sistema. O rm, para remover. E o demesg, para você conseguir ler as funções, ler o log do kernel, as mensagens de debug. Eu vou já... se eu conseguir abrir o terminal aqui, eu vou mostrar ele rodando. o lsmodulo, eu vou mostrar ele rodando. E o deá, eu vou mostrar o principal valor. E o doeno? Esse aqui é o código ponte que eu falei que está disponível, e o primeiro exemplo é c-relaward. Aqui ele tem o makefile e o código ponte c. Basicamente isso. Aqui é a solução. Aí, simplesmente make, e ele vai gerar esse hello.cao. Isso precisa ser root, sub. Pronto, o módulo está instalado. E ele aparece aqui no final, na última linha do login, ele aparece o hello.cao. E aqui as outras mensagens lá são algum erro de algum outro módulo, algum outro driver que está dando muito problema ali. Está dando muito erro. IDC, Intel, não sei o que é isso. Mas nesse demesg, ele vem as mensagens do sistema inteiro. Então, se você estiver divulgando o seu módulo, é bom você colocar demesg, pipefile, porque aí ele pega só as últimas mensagens recentes. E se você rodar o... tem um script de testes, ele faz isso. Ele vai chamar primeiro o modinfo para mostrar as informações. Instala. Ele vai falar que está dando um erro porque já está instalado. Ele está mostrando os módulos que estão instalados agora. Ele está mostrando os primeiros. A mensagem lá, hello world, remove, rmmode, e a mensagem final lá, ele imprime o adjus. Até agora a gente tem um módulo que só imprime no console, no console não, no log do kernel, uma mensagem. Não é uma coisa muito útil, mas pelo menos é uma etapa importante para você ver que dá para compilar e que ele vai funcionar. Mas aí a gente consegue fazer algumas coisas mais interessantes. Porque até agora o módulo está rodando lá e ele não tem comunicação nenhuma com o user space. Se a gente quiser rodar alguma coisa, quiser fazer alguma coisa útil, a gente vai precisar que ele se comunique com o resto do sistema. Onde estão seus aplicativos, seu shell, seu terminal, essas coisas. E o Linux tem várias formas de fazer isso. Uma delas é o iocontrols, ou ioctls, que é uma interface geralmente usada para coisas que precisam de alta velocidade, como USB, DC. Aí ele abre um canal de comunicação e fica mandando informação o tempo todo, geralmente comunicação serial. Isso daqui não vai dar para falar hoje. Tem também uma forma diferente para usar para módulos de rede. Tudo que fica ali no . 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 Tem o . 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 É uma das coisas mais simples que dá para usar, que é o que a gente vai usar. Só que mesmo dentro desse barra dev, ele tem pelo menos duas formas de se comunicar. Ele tem dois tipos de dispositivos que podem ficar nesse barra dev, que é um dispositivo de bloco, que, por exemplo, quando você monta o seu pendrive ou um HD na sua máquina, você pode falar mount, barra dev, barra, SDA1, por exemplo. Quando você está fazendo isso, você está usando um dispositivo de bloco. O dispositivo de bloco significa que a comunicação dele se dá em blocos, ele usa um buffer, e ele carrega quantidades grandes de informação em cada vez que ele faz o acesso, então ela é bufersada. E a outra opção é usar um módulo de carácter, que é exatamente porque ele pode ler um carácter de cada vez, um byte de cada vez, de informação. E a forma como isso daí se... A forma como... Ele se fica associado no sistema, a forma como você referencia esse dispositivo, através de dois números, que é o major e o minor. Então, voltando para o terminal. Se você olhar no... Ls menos L no barra dev, você vê que cada dispositivo tem dois números aqui, depois da... Tem as informações de... Os botes dele aqui, de permissão, usuário e tal. E ele tem esses dois números. Esses dois números são o major e minor. Então, você atravessa esses dois números que a gente consegue se comunicar com esse dispositivo. E aqui tem uma coisa que, de novo, se parece muito com... Parece um objeto. É um objeto, na verdade. É uma struct, uma estrutura de ser. Só que ela tem ponteiras de funções nos atributos. E é mais interessante que isso. Essa file operations, ela está definida no kernel e ela tem as operações padrões dela. E se você for olhar na documentação, por exemplo, se você entrar num site como LXR, Linux Cross Reference, ele tem lá todo o código fonte, com referência cruzada. Então, você consegue clicar nas funções e ver de onde elas vêm. Isso daí é bom para quem for tentar desenvolver alguma coisa. É uma boa documentação. E lá ele tem a explicação de como funciona esse file operation. E ele tem umas 20 funções, 20 operações que ele pode implementar para se comunicar com o sistema de arquivos. Só que aqui a gente não precisa. A gente vai querer só abrir, fechar, ler e escrever. São as quatro operações básicas do padrão Unix. Fazendo isso, a gente já consegue se comunicar. E os outros, que a gente não passar nenhuma referência, a hora que a gente inicializar ele, chamando esse register dev no init, ele recebe essa estrutura, ele verifica as funções que não foram implementadas e usa as funções que são padrão do sistema. Então, o que você precisa para ter um dispositivo lá no barra dev, é criar essa estrutura, passar os conteúdos das funções, e depois implementar essas funções, claro. E só chamar um register. A hora que você chama o register, ele vai criar um dispositivo com o nome, você passa o número do miner que você quer, o nome do dispositivo, as suas funções que vão ser usadas, as suas operações para acessar esse dispositivo. E é isso que você precisa. E aí você tem que lembrar de remover ele no seu módulo exit. Porque se você não fizer isso, depois na hora que você for remover o módulo, se ele não tiver feito isso, ele vai vazar a memória e ele vai dar um kernel pn. E tem uma outra coisa que eu não tinha falado antes, que são essas macros init e exit. Isso daí é para controle, na hora que o módulo é compilado, ele verifica isso, essas macros. E se você estiver compilando ele como módulo, ele vai identificar que essas funções precisam ser alocadas e desalocadas durante o ciclo de vida dele. Se você compilar isso como parte do kernel, como vincular ele diretamente, fazer um link estático, aí ele identifica que essas funções não precisam ser alocadas e desalocadas. O init vai rodar uma vez só quando você liga a máquina e o exit vai rodar uma vez só a hora que você desliga. Então, ele não precisa ficar alocando dinamicamente essa memória para essas funções. Só por isso que ele tem ali. E também fica mais legítimo. Mais uma vez. A gente tem a fonte do... que eu acabei de mostrar ali. Eu não falei no começo, mas se alguém tiver alguma dúvida durante o que pode falar. Não precisa esperar até o final. Não sei se estou indo muito rápido. Então é isso. Você tem essas funções declaradas. E depois você... Na verdade, você tem que declarar elas antes. Para evitar esse problema, aqui no device.h ele já tem as assinaturas das funções, os headers. E depois a implementação aqui embaixo. A implementação faz uma coisa bem simples. Ele também imprime uma mensagem só. Ele tem uma mensagem que está declarada como uma constante. E ele vai imprimir essa mensagem aqui. E ele tem esse... Copped user aqui. Vou falar mais disso daqui a pouco. Para explicar melhor como funciona. Porque a gente vai usar isso mais no próximo exemplo. Mas basicamente isso daqui é... Porque você tem a memória de kernel e a memória de usuários separadas. E para você se comunicar com o espaço de usuário, você precisa ficar usando essas funções Copped user, Copped from user. Ou, se você quiser fazer uma coisa mais complexa, aí você pode usar DMA, por exemplo, se tem acesso direto à memória. Você pode... Tem umas funções que fazem o cálculo da diferença de espaço de memória de um para o outro para você conseguir acessar. Tem só essa flag aqui que provavelmente se você for rodar várias instâncias vai dar problema. Mas porque ela não é thread safe. Mas isso aqui é só para identificar que já foi copiado. Porque quando você tentar ler aquele módulo como se ele fosse um arquivo e o Nix tem essa política de que tudo é arquivo, então quando você for ler esse dispositivo usando funções de leitura de arquivo, o que ele vai fazer, principalmente por ser um character device, ele vai ficar chamando a função read até ela retornar a zero. Então se você não coloca essa verificação aqui, ele vai ficar chamando e vai ficar imprimindo a mesma mensagem para sempre até você cancelar, até você parar de ler. Se você tiver, por exemplo, uma comunicação com um dispositivo serial, você pode ficar lendo ele aos poucos e ficar passando essa informação para o usuário. a única coisa que ele faz é limpar, porque quando a gente imprime cada vez que ele faz a chamada a gente altera um pouco a mensagem. Aqui ele é só imprimir a mensagem, avisando que foi aberta, zerando, porque a hora que você abrir o arquivo de novo ele vai imprimir a mensagem de novo e não faz nada no release porque não está abrindo arquivo, não está colocando memória, não está fazendo nada que seja que tenha que desalocar depois. E isso aí na função do init você tem que incluir o register chrdev para registrar o dispositivo. a mesma coisa compila ele aparece o mesmo nome device. . 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 A mesma coisa ele vai mostrar as informações do usuário instala ele aparece instalado aqui vai mostrar as mensagens aqui do kernel do Word vai dar erro um formio . 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 E aí Estou vendo se ele está instalando direito Ele não apareceu Aqui E aí aparece essa mensagem Registrado com major 250 O minor que a gente colocou é zero Então Para se comunicar com ele Você pode criar um dispositivo Criar um nó No barra dev Barra fiz, por exemplo Dizendo que ele é C De character Número do major E o minor E Você pode ler ele com um arquivo Fazer um cat, por exemplo Não sei por que no script não estava funcionando Mas instalando aqui o manual ele aparece Então isso é importante Você tem que criar o O módulo Você tem que criar o Barra dev Criar o nó no barra dev Associando o número do major e minor E aí você pode ler ele como se fosse um arquivo E aí se você Chamar de novo aquela função lá O que ela faz é Ficar incluindo Pontos de inflamação no final Só para mostrar que está funcionando Que não é uma mensagem Que ele está fazendo uma coisa Está fazendo algum trabalho aqui Que não é uma coisa E aí O que você pode fazer também É escrever nele Criar um arquivo Então um eco Qualquer coisa Para esse barra dev E ele escreveu Só que o escrever dele Como a gente implementou a função write Não significa que ele vai literalmente escrever O que ele faz é Toda vez que ele recebe uma chamada Da função write Toda vez que alguém tenta escrever O que ele faz é só limpar E aí em seguida Ele vai imprimir de novo A mensagem sem Aquele monte de exclamação Que estava aqui Se a gente quiser o cache de novo Ele vai imprimir A mensagem original Aqui é só ver você Então é isso Então é isso Para associar aquele arquivo Aquele arquivo com o seu dispositivo Só que isso não é uma coisa agradável Eu acho que geralmente ninguém faz isso Nunca precisei fazer isso Exceto quando eu estava brincando aqui de desenvolver módulo Tem que fazer um mkdev Por exemplo mknode Quando você pluga um pendrive no seu computador ou um mouse Você não tem que ir lá e configurar ele toda vez E essa mágica que faz com que você não precise configurar isso toda vez É se chamar o dev Que é um dimon que fica rodando lá Um processo Que ele fica olhando e monitorando Tudo que está acontecendo ali no sistema Toda vez que você pluga Algum hardware novo Toda vez que aparece alguma coisa nova Ele identifica aquilo E automaticamente já cria Uma referência para você conseguir se comunicar com ele E a forma mais simples Para um módulo de kernel De você conseguir usar esse dev E fazer isso automaticamente Usando essa miscelânea e os API Na verdade dentro do O kernel oferece várias classes de dispositivos Que você pode criar Por exemplo se você quiser criar um dispositivo USB Ele tem uma USB API Se você quiser uma placa PCI Ele tem os módulos para comunicação PCI Então você vai ter aqueles métodos básicos Para se comunicar E você pode fazer exatamente uma supercarga de método Incluindo as funções que são específicas do seu dispositivo No caso como o nosso exemplo é muito simples A gente tem a miscelânea no ZPI Que é para dispositivos quaisquer Todos que não estão incluídos em nenhuma das categorias Como a gente não tem nenhum protocolo específico para se comunicar Pode usar ela E aí é a mesma coisa Você continua tendo a file operations Para definir suas operações de abrir, fechar, escrever e ler Só que você cria uma estrutura a mais Para descrever o seu objeto O seu dispositivo E aqui ele está tratando como se fosse um driver de dispositivo mesmo Ele também vai se comunicar usando o major e minor Então você precisa definir o seu minor No caso tem só uma flag dizendo que esse minor pode ser alocado dinamicamente O nome é device Que é uma constante Que está declarada lá no .h A mesma tabela de operações E aí também Registra e desregistra Na hora da inicialização você registra o dispositivo Passando o seu struct com os dados desse dispositivo E a hora que acabar Você só limpa a memória Desregistra e avisa que você não vai receber mais chamadas para aquele dispositivo Esse aqui já é mais rápido eu vou mostrar Porque não precisa fazer muita coisa Ele simplesmente vai rodar e vai criar o dispositivo Se tudo correr bem Então E aí Descone Descone Parece que o dispositivo é registrado E mais um monte de mensagem de erro Tinha algum driver aqui Mas lá no barra dev ele deve ter criado Ele tem o barra dev e barra fizzle que eu criei manualmente Tem o barra dev e barra fizzle 15 que era o que o script deve ter criado E tem esse que ele acabou de criar dinamicamente Que é o barra dev e barra fizzle 15m Só para diferenciar Então drive excelente Então a mesma coisa Você tem lá, você pode tratar ele como arquivo Fazer um cat Fizzle 15m Mesma coisa Ele imprime as mensagens Pode escrever nele Enquanto esse que está logando aqui É mensagem escrita O comportamento dele é exatamente igual ao do outro A única diferença ou vantagem dele É que ele cria sozinho o barra dev dele Você não precisa ir lá e fazer um mpnode Procurar qual que é o major, minor e criar tudo isso Ele já faz isso totalmente Como ele é um arquivo Pode abrir ele Ele não vai abrir porque eu vou querer que eu vou colocar como um mpnode Acho que não vale a pena É só para mostrar que dá para abrir como um arquivo qualquer E o último exemplo Só para fazer alguma coisa um pouco mais real Seria usar a mesma coisa A mesma interface Character API Usar a misc API Miscellaneous API Para poder criar automaticamente o dispositivo E incluir só o slab Fazer locação de memória Implementar o open, close, read, write Para literalmente escrever Só que ele vai escrever no espaço de memória do kernel Que vai estar alocado E aí Você tem várias formas de alocar memória A mais básica é o k-malloc Ele funciona mais ou menos igual ao malloc do C Ele cria memória Ele aloca a memória Sem fazer nenhuma limpeza Ele simplesmente pega aquele espaço e usa para ele Aqui a gente está usando o kz-alloc Que ele aloca a memória de kernel e zero ela Então você garante que pelo menos o que está lá dentro está zerado Se você fizer isso sem passar o kz-alloc ou sem inicializar nada E você for tentar ler Você vai pegar um espaço de memória que provavelmente já estava usado E vai ler coisas que estavam rolando lá no sistema de arquivo Que estavam acontecendo Em um outro módulo que tivesse carregado naquele espaço Ou que o kernel tivesse alocado aquele espaço antes Então vai vir um monte de lixo Ou mensagem de outra coisa Que não tem nada a ver com o que você estava fazendo E a mesma coisa Quando você termina você libera Você está usando o k-free Bem parecido com o que você faria em um programa de usuário mesmo E o que eu já tinha começado a falar antes É que como você está tratando de memória no espaço do kernel Para você se comunicar com o usuário Você precisa Não com o usuário pessoal Mas com o espaço de usuário Você precisa ficar traduzindo O espaço de kernel para o espaço de usuário Eles são São espaços de endereço diferentes Então o número do endereço de memória Se você tentar passar por exemplo um ponteiro De alguma coisa da memória do kernel Que está alocada para o kernel E você tentar passar esse endereço Para um script Ou para um aplicativo E tentar ler Ele não vai conseguir Porque ele não tem permissão Então você tem que copiar E passar o ponteiro de usuário É isso que o copt user Copt from user faz Ele resolve tudo isso Internamente E era isso Aqui está de novo o endereço No GitHub Onde tem esses exemplos que eu apresentei aqui Tem um e-mail Se alguém quiser perguntar alguma dúvida E se vocês quiserem Eu apresento o último Esse último exemplo Se vocês tiverem alguma dúvida Eu queria te fazer uma pergunta Você explicou os vários códigos Que você utilizou E eu tenho um tempo Que eu não tenho vivência Com a linguagem C Então para mim Escapam algumas coisas Quais foram as bibliotecas Que você utilizou Para aqueles Comandos Tipo Tratamento de arquivo Enfim É que eu vi que tu fez várias coisas Algumas funções Até Só pelo prefixo ali K São coisas Direcionadas ao kernel Então quais módulos Que tu utilizou Para aquilo exatamente Eu vi que tu deu uma pensada Eu vi mais ou menos Os headers ali Mas não vi te explicar No caso Tudo que está ali É só Interface do kernel Não tem nenhuma biblioteca Mais De C Todas as funções São do kernel Quando você vai criar um módulo Aí você tem que ver O que você vai usar E fazer os imports No primeiro Estava bem Explícito Quais eram os imports Ele tinha Módulo Módulo.h Que é todo isso Você precisa do módulo Para ter lá o init E o exit Eu não lembro os outros Mas por exemplo Quando você vai usar O character Você tem que importar O fs.h Que é o sistema de arquivo Então quando você faz Você acessa arquivos Ou quando você Oferece o seu dispositivo Para o sistema de arquivo Para ele ser acessado Lá no fs Você importa o fs.h Para alocar memória Tem o slave.h Tudo isso é do próprio kernel do linux Do próprio kernel Mas tu tem que declarar Ali no código Tu tem que declarar Esses módulos Ali na composição do código Sim Você tem que importar O .h Correspondente Aquela função Que você vai usar E ver como que é A interface dela Qual é a assinatura dela Qual o parâmetro Que você tem que passar Por exemplo Quando a gente faz ReadWrite Ele recebe um ponteiro Para um arquivo Que é uma struct Lá dentro Você tem as propriedades Então por isso que eu falei Tem o Que eu recomendei LXR O Linux Cross Reference Ele tem Toda a documentação De todas as funções Esses módulos Que você pode usar Nas bibliotecas Do próprio kernel E outra coisa Que eu queria te perguntar É o seguinte Até uma dúvida Eu sou assistido De mim Não estou habituado Diretamente com o desenvolvimento O tempo todo Quem é que gera Os kernel objects É o teu Makefile Ali Em cima das funções É que gera O kernel object Ou o próprio kernel Ele gera Isso Como é que funciona Ali O kernel object Quando você roda O makefile Ele vai chamar O gcc Ele compila E gera Do mesmo jeito Que se você compilar Um .c Ele gera um .o Quando você compila Ele gera um .ko Que é o objeto Que é o objeto De um kernel Ah, ele gera De um .td Só incluindo O que você falou Das bibliotecas Por exemplo Se você ali Tentar incluir Alguma biblioteca Que seja de usuário Por exemplo A glbc Se você tentar importar Um port std.io E fazer um printf Ele não vai funcionar Então você tem que usar As coisas do kernel Ou alguma coisa Que tenha sido Explicitamente Para ser usado Como kernel Diego Eu consigo Por exemplo Sobrescrever Algum módulo Já que o kernel Está utilizando Por exemplo Pensando em nível de rede Sobrescrever O comportamento Da minha placa de rede Para quando chegar Um pacote Fazer Um pré-tratamento E depois encaminhar Para o módulo Que trata ele normalmente Encaminhar ela Para onde? Para o módulo Normal dela Para a placa de rede Normal Para o módulo Que já está lá Funcionando Você pode abrir O arquivo E editar Se tiver fonte Ou você pode Fazer isso Que você falou Eu até queria Mostrar isso Mas como O foco Era uma coisa Bem básica Bem inicial Eu não coloquei nada Mas Por exemplo Você poderia pegar Drivers Que estão abertos Eu tinha pensado Por exemplo Pegar o driver Do Do LED Do Android Editar E fazer alguma coisa Para piscar Ou no caso Da fonte No caso Da placa de rede Que você falou Você pode alterar E recompilar Ele vai funcionar Do jeito que você alterou ele E dá até para fazer mais É uma coisa Uma coisa que eu não tinha comentado Você pode redirecionar Chamadas Você pode redirecionar Ela para o espaço De usuário Tratar isso No programa Que loga O que está acontecendo Na placa de rede Ou faz algum tratamento Criptografa Os pacotes E depois devolve Para a placa de rede Tem Alguns drivers Que como ele não pode Ser proprietário Para colocar lá Como módulo de kernel Eles criam Uma fonte Que é Licenciada a GPL Só que a única coisa Que ela faz É receber as chamadas E redirecionar Para um binário Que está rodando No espaço de usuário Por exemplo Porque aí você não tem Esse problema De rodar binário Dentro do módulo de kernel Você poderia fazer isso também Obrigado Oi Diego, tudo bem? A minha pergunta É mais ou menos Similar a dele Eu estava trabalhando Eu na verdade Tenho um dispositivo RF Que eu estava trabalhando Rádio frequência E na verdade Esse cara Ele não tem a pinagem Para entrar no computador direto Então o que ele tem? Ele tem um adaptador De serial Para FTDI E aí ele Cria um dispositivo De caracter Como serial Só que ele tem Mais características especiais Eu não sei se Nos outros sistemas operacionais Mas no Linux Você tem que desligar Umas linhas da serial Para ele funcionar E tal E eu acho Assim Isso tem que ser feito Usando o IO CTL Para desligar o RTS Algumas coisas que tem Dentro da serial Eu queria fazer isso Direto dentro de um drive de kernel Eu não queria que esse cara Fosse capturado Por uma Que essa serial Eu pudesse acessar Eu posso acessar ela Dentro de um drive de kernel Para poder Ter essas características E poder ler ela Como se fosse Outro dispositivo Por exemplo O dispositivo lá Ele é um APC220 Que chama Eu queria ler um Barra dev Barra apc220 Em vez de ter que ler Um barra dev Barra tty Ou usb0 Como se fosse uma serial E é basicamente isso Sim Essa é a ideia mesmo Você pode usar como base O drive da FTDI Que está disponível Lá no repositório Do kernel Alterar ele Ou você pode Importar ele E sobrescrever as funções Lá você chama Hora que ele for ler Eu escrevo Você intercepta a chamada Altera Inclui Não sei exatamente Qual que é O protocolo Que você está usando Se você quiser alterar Alguma coisa Ou processar esses dados Depois encaminhar Isso para o dispositivo Você consegue fazer isso também Aí teria que ver Exatamente o que você está fazendo Mas quando eu fiz O curso de kernel A gente fez um exemplo Usando um dispositivo Que ele era USB E ele se comunicava Por I2C Dentro do USB Aí você podia importar Essas Não são módulos Você importa os arquivos Que fazem esse tipo De tratamento Do USB Ou do FTDI No caso era IDC E aí você fazendo Essas chamadas Você consegue Se comunicar com o dispositivo E passar o que você quer Daria para fazer exatamente isso O único problema Talvez Que na hora que você pluga ele Ele já vai reconhecer Como o FTDI Aí você tem que ir lá Remover o módulo de FTDI E subscrever o seu Eu confesso que eu não sei Exatamente como fazer isso Talvez daria para você Configurar o Linux Para toda vez que você Reconhecer Que tem aquele dispositivo Com aquele código Que você falou Ele em vez de carregar O módulo genérico Eu posso pegar Tipo capturar O identificador Desse dispositivo Que ele se registra No kernel E falar assim Esse cara tem que Redirecionar para esse módulo Aqui É se for isso Lá no UDEV Por exemplo Ele vai reconhecer Aquele dispositivo Só que Em vez dele carregar O driver genérico Do FTDI Ele vai carregar O seu driver Dentro do UDEV Daí tu pode Com as regras do UDEV Tu pode pegar E tratar isso Pegar e Talvez Não sei se seria Uma gambiar Pessoal que Programa mais Talvez Vai achar meio feio Mas talvez Se pudesse Criar um shell script E tivesse o mínimo De interação Mas é legal Esse tema é legal Na verdade Só no lance do UDEV Já tem uma possibilidade Muito grande De fazer muitas coisas Em nível de dispositivo É bem interessante Eu queria Que mais ou menos Eu pudesse fazer isso Porque por exemplo Quando eu dou um Cat no Barra dev Barra USB 0 Que é onde está Para eu pegar O meu dispositivo FTDI Lá Ele não me retorna nada Por quê? Porque antes Eu tenho que inicializar ele Com algumas coisas Dos IOS CTLs lá E isso por enquanto Eu estou fazendo Um espaço de usuário Estou botando Os IOS CTLs lá dentro Do código Direto Desligando Umas opções Que ele tem que fazer E Aí ele funciona Mas eu queria Que ele fosse um dispositivo Para eu poder acessar direto E que depois Isso facilitaria Para o meu programa Que está lá em cima Pudesse só dar um F-read nele Ou pudesse fazer com um cat De forma que eu pudesse fazer Só um shell script Para ler aqueles lados Ali E tratar Para não precisar Se programar em C Diretamente Eu só queria facilitar A vida de quem Vai usar depois de mim Exatamente Porque teoricamente Como a maioria das coisas Dos padrões Dos drivers A gente já tem prontos Você poderia resolver isso Em espaço de usuário Mas aí O usuário teria que resolver isso Ou você tem que mandar Um programa junto Para comunicar Mas o mais simples Seria mesmo Você criar um driver Para ele Que abstrai Legal Valeu cara Acho que a gente já Encerrou o tempo Então Obrigado 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 Obrigado